Falando sobre medicação e uso do emagrecimento, você tem recebido pacientes que utilizam análogos de LP1 já constantemente? Cara, cada vez mais eu vejo pessoas utilizando Victosa, Trulicite, Saxenda, Ozempic, os análogos de LP1. Sim, acho que está sem receita agora, o pessoal conta na farmácia? Sem receita. Isso está acontecendo direto porque o efeito farmacológico que a gente percebe, o GLP, ele tem uma ação neural onde você se sente saciado. Então, quando o cara erra um pouco a dose, ele se sente nauseado e ele não quer comer. Só que você percebe que quando ele para de usar ou ele desmama, a fome vem de novo. Então, é um cabresto bioquímico para ele conseguir não comer tanto. Mas, tirando aqui um pouco a formalidade de lado, cara, ele ajuda muito os caras a emagrecer, cara. Não, com certeza. Não ajuda. Você pode. Assim, vamos colocar, é uma tecnologia e é um milagre farmacêutico. Se você parar para pensar no efeito catastrófico que tinha os medicamentos inibidores de apetite perto dele, é muito menor. Sim, sim, muito melhor que a anfetamina. Anfetaminas, por exemplo. Tem proporex, né? Lembra? Anfepramona. Anfepramona. Divórcio e suicídio, né? Tem alguns que já até proibiu, né? Não, é muito forte. Só que assim, vamos colocar. O que é preciso fazer, concomitantemente, é mudar a mentalidade. Porque senão vai ser a muleta para o resto da vida. Exatamente. Meus amigos, eu tenho alguns amigos que eles usam esse produto assim. Comecei a comer demais. Putz, cara, eu tenho que entrar no trolicite. Tem que entrar no trolicite. Não é entrar na dieta, é entrar no trolicite. Eu vou barato, eu não vou entrar na dieta. Aí o cara, não, não, chega. Acabou, meu. Hoje foi o último dia, eu destruí tudo. Amanhã eu entro com trolicite. Vou passar na farmácia para comprar. Então, vira para ele, na verdade, a arma para ele poder fazer dieta. Isso é verdade. E aí você vai sempre depender dessa medicação. Ela tem algum efeito, como a maioria dos medicamentos, de tolerância? Tem, tem. Tanto que você tem que... É um protocolo de tratamento com aumento de dose. É, justa. Você começa com uma dose menor e vai subindo. Mas assim, o enjoo, a náusea é tão grande em dose alta que acaba compensando. Você não precisa subir mais do que aquilo, porque daí a náusea vem. Só que aí a vida virou uma merda, porque você passa o dia com vontade de vomitar. Sente cheiro de comida, né? Sente cheiro é... Então, assim. E aí, uma coisa que eu preciso falar para todo mundo. O mais importante de tudo na sua vida para mudar seu corpo é o treino. Treino é a coisa mais importante. É ele que molda o corpo. Qualquer medida que você faça que atrapalhe teu treino, que faça teu treino ser uma merda, atrapalhe o seu desenvolvimento do físico a longo prazo. Então, o cara que está sempre nauseado, que não consegue comer legal, ele vai treinar mal. Porque ele não tem comida, está fraco. Ele não vai recuperar do treino, vai ficar com dor acumulada. Imagina você com náusea ter que comer um filé grelhado, frango grelhado. Não vai, ovo. O cara vai cheirar ovo, puta, nem fudendo. Então, assim, não compensa a longo prazo. Eu acho que é legal para você fazer uma reeducação. O início que o Renato falou, né? É, só que não dá para você viver disso. Porque aí você vai ser o cara que só patina. Sabe aquela pessoa que fala assim? Ah, eu treino há 15 anos. Você olha. Caralho, nem fudendo. Você nem treina. Tipo o Beto. Betão treina há 15 anos. Porra, Betão. Esse dia o Betão botou uma foto e falou, Beto, você só está a cabeça, cara. Para com essa desgraça desse trulicite, que sua cabeça está enorme, velho. Ele fala Deus abençoe o trulicite. Eu estou apaixonado pelo trulicite. Cabeça desse tamanho, assim, ó. Por quê? Porque o trulicite não deixa a pessoa comer. E aí, quando você não come, você também treina mal para caramba. O seu corpo vai tirar gordura pelo déficit calórico gerado? Vai. Mas aí ele vai falar assim, você não precisa dessa massa mágica. Dá isso aqui para mim também. E leva embora também. Vai embora. Mano, está parecendo um mini crack da Coca-Cola. Nossa, cara. Você viu a foto que ele postou? Ele postou uma foto com a bolsa igual do Maurício. Eu falei, meu Deus. Eu falei ontem para ele. Beto, botar a sua cabeça. Sidebag. 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 Você tem também, Renato. Você que falou que é bom para vender. Que frescura, meu Deus do céu. É o nome que eles deram para a pochete. De ombro.